Fala galera, bem-vindos de volta ao canal Já Assistiu. A história de hoje é doideira, então o conselho é, assistam o vídeo até o final, beleza? Bora pro vídeo. Começamos a história com seis amigos embarcando em uma viagem de férias, para puro divertimento. Mark e Olivia são melhores amigas, mas aqui vocês já ficam sabendo de uma pequena treta. Olivia tem uma queda pelo namorado da amiga, o galanteador Lucas. Na galera também tem a doidinha Penelope, Brad e Tyson. Com a galera completa, eles caem na estrada, com destino ao México. A festa começa, água dura e curtição, até que Olivia pega o celular e começa a filmar o namorado da amiga. Ela faz umas perguntas nada a ver, até que percebe que o maluco tá tendo a cabeça enfeitada, ali mesmo, logo atrás. É isso galera, Mark não é brincadeira e tá acostumada a chifrar o namorado. Ela vai lá, tira a amiga da sem-vergonhice e traz até o panguão. Depois disso, Olivia procura o rumo dela, porque não vai ficar segurando vela a noite toda, né? Até que ela conhece o galanteador Carter. Ele se apresenta e o papo rola. A galera chega sem ter pra onde ir, pois a festa acabou. Carter disse que tem um lugar legal pra ir. Olivia, interessada num rapaz, convence o restante da galera a aceitar a oferta do moço. Eles vão para um alfonato abandonado e decidem jogar o jogo Verdade ao Desafio. Já viram que vai dar merda, né? O jogo começa e Mark desafia o namorado a dançar pelado pra galera. Ele conclui o desafio. A próxima pergunta é pro Brad. A pergunta é... Quem ele beijaria da roda? E ele responde que beijaria o novo amigo Carter. O desafio para Penelope é beijar Olivia. Ela também consegue cumprir com a obrigação. A próxima pergunta é para o Carter. Penelope pergunta as intenções dele com a Olivia. Aí que ele mostra as asinhas. Ele fala que enganou a moça porque precisava de alguém com amigos para entrar no jogo. Depois disso, Carter rala peito e diz a Olivia que o jogo é real. Na verdade, um demônio antigo foi libertado ali. E quem se recusa a jogar o jogo, morre. Caixão em vela preta. Olivia e o restante da galera entrou no jogo e ela já começa a ver alucinações. Depois disso, já na faculdade, coisas estranhas começam a acontecer. Olivia vê todo mundo na biblioteca e até ela com cara de demônio, perguntar se é verdade o desafio. E quando ela fala a verdade, é obrigada a falar em voz alta que sua melhor amiga anda chifrando o namorado. E para acabar de acapachitar com tudo, os dois estavam na sala. Lucas escuta, pira com a namorada e sai fora. A amizade das amigas fica abalada. Logo depois, foi a vez de Mark. Ela escolheu o desafio. E foi desafiada a cumprir a promessa de quebrar a mão de Olivia. Mesmo sem acreditar, ela foi obrigada a fazer isso. Pois o resto da galera já acreditava. Doideira pura, mano. Agora sim, o bereu vai inchar. Na vez da Olivia, o demônio se apoderou de um mendigo. E desafiou ela a dormir com o Lucas, o namorado da melhor amiga. Mark fica puta, claro. Mas elas não tem escolha. Quem se armou foi o Lucas, né? Mark injuriada, sai fora. Olivia se sente culpada, mas não tem jeito. Ou dorme com o namorado da amiga, ou morre. Então teve que rolar, né? O demônio na hora do Vucu Vucu, obriga Lucas a dizer por quem ele é apaixonado. E ele diz a verdade, que o amor da vida dele é Mark. Olivia fica desapontada. Depois dos três pombinhos fazerem as pazes, decidiram ir atrás do maluco, que colocaram eles nesse jogo do capiroto. Eles conseguem encontrar Carter, que já está ficando maluco. Ele tenta fugir do jogo. Mesmo com o garanhão lutando contra, eles conseguem convencê-lo a ir até o local que se iniciou a maldição. Eles vão até o casarão antigo, e obrigam Carter a falar as palavras para reverter a maldição. Mas tem um detalhe, pessoal. Para dar certo, logo depois de falar, Carter tem que tirar a própria língua fora. No meio da bagaça, o demônio obriga Lucas a escolher uma das duas para morrer. Ele tenta ir embora. Mark vai atrás, e mesmo com a cabeça enfeitada, ele a perdoa. Logo depois, Carter tenta dar fim à maldição, mas o demônio encarna no Lucas e dá um fim no garanhão. Depois disso, o demônio tira a vida do Lucas também. Mark e Olivia ficam em choque. Logo depois, o demônio encarna em Mark e diz a Olivia que para as duas sair vivas, tem que achar novos amigos para brincar, ou seja, morrer por elas. Então Olivia teve a ideia de fazer uma live e perguntar a vários jovens, verdade ou desafio? Assim fazendo muitas pessoas entrarem no jogo, só para ela e a amiga saírem vivas. Muito louco, né? Essas minas não valem o que gata enterram. Pois é, pessoal. Espero que gostem do vídeo de hoje. E não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos. Agora eu pergunto a vocês, verdade ou desafio? E não se esqueçam de deixar o like e compartilhar com seus amigos.